Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre as graves tensões dentro e à volta da região separatista ucraniana de Dombás. E tentarei responder uma pergunta muito repetida por aqui. O que poderá acontecer por lá? O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. Clique no link aqui na descrição e se mantenha sempre muito bem informado. E se você se interessa pela Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais importantes conflitos da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. As últimas 24 horas conseguiram ser ainda mais tensas do que habitualmente são na região separatista ucraniana de Dombás. Com uma explosão destruindo o veículo pessoal do Major-General Denis Sinankov, um dos líderes separatistas. E uma outra detonação afetando um dos principais gasodutos que fornecem gás natural russo para muitos países na Europa. Em resposta ao aumento das tensões, ontem os separatistas ordenaram a evacuação dos civis de algumas áreas de Dombás. Anunciando hoje a mobilização geral de todos os homens em idade militar. Uma medida que promete aumentar em até 4 mil o número das forças separatistas no curto prazo. Diante de toda essa situação, ontem o presidente Biden fez um pronunciamento na Casa Branca, onde voltou a repetir que tem a certeza de que o presidente Putin já se decidiu pela invasão da Ucrânia. E que as explosões em Dombás não passam de ações de false flag para justificar uma invasão russa. Com o presidente Biden dizendo, mais uma vez, que os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia estão unidos. E que darão uma resposta unida em caso de invasão russa. Uma resposta que envolverá a expulsão da Rússia do mercado financeiro e comercial ocidental, através da aplicação de sanções extremamente duras. Com a situação em Dombás pior do que já estava, muitas pessoas se perguntam sobre o que poderá acontecer agora. Antes de responder essa pergunta, é preciso esclarecer um ponto muito importante. A Rússia não tem interesse nenhum em realizar um ataque em larga escala contra a Ucrânia. Como já referi em outros vídeos no canal, um ataque russo em larga escala seria muito mais interessante e lucrativo para os Estados Unidos e para a OTAN. Já que lhes daria a justificativa para aplicar as tais sanções contra Moscou. E ao mesmo tempo, aumentar ainda mais o apoio financeiro e militar para a Ucrânia, com o objetivo de transformar o conflito em uma guerra por procuração longa e desgastante para a Rússia. A aplicação de duras e pesadas sanções, associada ao financiamento e armamento da Ucrânia, tem o potencial de afundar completamente a economia russa. Que é algo que o presidente Putin sabe muito bem. E é por isso que ele não tem interesse em uma invasão em larga escala da Ucrânia, como o presidente Biden insiste em repetir. No entanto, os principais pontos das exigências de segurança entregues pelo presidente Putin aos Estados Unidos e à OTAN, foram solenemente ignorados. O que significa que ele precisa dar uma resposta mais contundente a toda essa demonstração de desprezo do Ocidente. Simplesmente manter 150 mil soldados na fronteira ucraniana, sem um plano de ação no médio e longo prazo, é inviável. E por isso, uma solução de compromisso para o presidente Putin, poderia passar por uma invasão limitada de Dombás, ou, ao menos, o aumento do apoio financeiro e militar dado por Moscou, aos separatistas pró-russos que atuam na região. Como em Dombás já não há presença militar ucraniana desde 2014, uma entrada russa na região, ou o aumento do apoio russa aos separatistas, teria um potencial menor de deflagrar uma guerra aberta entre a Ucrânia e a Rússia. E como o presidente Biden já tinha dito há algumas semanas que a resposta dos Estados Unidos e da OTAN será proporcional à dimensão de um eventual ataque russo, uma invasão limitada e contida a Dombás, ou o aumento da ajuda russa aos separatistas, resultaria em uma resposta igualmente mais limitada e contida dos Estados Unidos e da OTAN. O presidente Putin daria uma resposta após ver as suas exigências de garantias de segurança terem sido ignoradas, e ao mesmo tempo impediria que os Estados Unidos e a Aliança imponham sanções muito duras contra o seu país. Se for essa a linha de ação escolhida por Moscou, podemos prever um aumento ainda maior das tensões em Dombás, até a situação atingir um ponto tal que leve o presidente Putin a anunciar que para proteger a população civil local, enviará forças militares com a missão oficial de garantir o apoio humanitário. Mas como devem bem imaginar, essa é apenas uma linha de ação dentre muitas outras possíveis, e nada está descartado. Como as informações estão sendo atualizadas a todo momento, sigam as notícias pelo Twitter e pelo site do canal. Os links estão aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. 3, 2, 1, pula! 3, 2, 1, pula! 3, 2, 1, pula!